Música Oh meu Deus do céu, que bonito, que maravilhoso É, nós estamos aqui ao vivo, aqui no calçadão de Londrina A Tarubá mais uma vez, né, cumprindo aquele papel social com você Por isso, ainda dá tempo, venha pra cá Porque aqui você tem música, você tem alegria, tem descontração Olha só os meninos cantando, que beleza, que maravilha Oh meu Deus do céu, é assim viu, é alegria É, você pode vir pra cá, aqui na praça ao lado da catedral Curtindo muita música, muito sucesso E olha só o menininho, o menininho, tá dançando aqui E tá contente, tá tudo bem menininho? Tudo bem, tá dançando bonito Aê, é o pai? É o pai Ele não perde uma música, né? Oi? Ele não perde uma? Não perde, não perde Tá gostando aí? Tá gostando, tá gostando Trouxe o menininho, trouxe a esposa A esposa cadê? Tá, tá também Tá rodando por aí? Rodando por aí Tá aproveitando bem? Opa, tá tudo bem, graças a Deus O que você acha dessa programação da TV Tarouba? É muito bom, né? Muito bom a TV Tarouba Esse projeto aí é maravilhoso É muito gratificante isso aí Muito bom Tá de parabéns a TV Tarouba aí Obrigado, seu nome como é que é? Ademir Ademir Evandro Ribeiro Um grande abraço pra você E aqui no Tarouba, no seu bairro Nós temos os parceiros Nós temos o público E temos também Os nossos amigos Celebridades Tá aqui, ó Quem não conhece essa figura aqui Meu amigo Alcir Ramos Que satisfação te encontrar aqui, Alcir Claro, Fernando Satisfação é minha Abração pra toda a galera da Tarouba Pro Marcelo Pro Benê Essa rapaziada E o Evandro Grande amigo da gente E você, um amigo de tanto tempo, né Esse dia tá falando com o Vermelho Falando, Alcir e o Fernando Temos histórias Muitas histórias Não que estejamos velhos É que o tempo passa rápido É verdade Mas é um prazer muito grande Parabéns a Tarouba Por essa iniciativa maravilhosa Que vocês mexem com a cidade Obrigado, Alcir Uma satisfação, Alcir A gente trabalha muitos anos Trabalhei com Alcir muitos anos Na Rádio Paiqueria FM Na Rádio Paiqueria AM E a gente tá aqui tendo a satisfação De ver firme e forte Cissa Grande abraço pra você, querido Valeu, Liro Pra quem não sabe Aqui é o meu amigo Liro, meu irmão de fé Meu irmão que amado Que alegria ver os amigos aqui Evandro Ribeiro Se prepara Porque aquilo tá no bar No seu barco A gente encontra até Essas pessoas que há muitos anos A gente não via Estão aqui no centro de Londrina O Alcir trabalha aqui Na Rádio Paiqueria FM Tivemos a oportunidade De dar um grande abraço nele É com você, Evandro Ok, Fernando Brevilleiro Um abraço pro Alcir Um abraço feio Arrasar, guri Grande abraço Pro nosso querido radialista Alcir Ramos E toda a turma da Rádio Paiqueria Sempre prestigiando A nossa programação Pois olha só Aqui a festa continua Olha só A festa continua Muito sucesso pra você Aqui comigo o Trajano E nós estamos mostrando Quantas pessoas estão aqui Participando do Tarobá No seu bairro Só que hoje é no centro da cidade Aqui no Calçadão E olha só Muita música gostosa pra você Você vem dar tempo ainda De você aferir na sua pressão Vê como é que tá a glicemia E olha só o som rolando aqui Meu Deus Sopção, sopção E aí de camarote É o bebê do gel Tomando cirote Curtindo na balada Só não o irose E você de borbeira Sem ninguém É geladeira Pra aprender que amor É brincadeira Eita É música gostosa É lasqueira Fernando Dança aí Fernando Brevillelli Ah, Evandro Não sei fazer não Não vou pagar esse mico aqui não Eu prefiro mostrar o trabalho da CETEL Que tá aqui representada pelo diretor O Ricardo Moita Que trouxe um serviço inédito Um serviço diferente Aqui no Tarobá do seu bairro Qual é o serviço, Ricardo? Boa tarde Nós estamos fazendo três exames O exame de bioimpedância Que mede a massa magra E a massa górbida do corpo Estamos fazendo aferição de pressão E também estamos fazendo O teste de glicemia no sangue E feitos esses exames A pessoa recebe o resultado na hora? Isso A gente já tá marcando o resultado E se tiver alguma alteração A gente tá pedindo Encaminhando pro médico Pra fazer uma avaliação melhor E fazer exames se necessário O que que é Qual é a relação dessa Massa corpórea, peso O que que isso detecta pra pessoa? A massa magra é a massa muscular E a massa gorda é a gordura Que tem no corpo Se tiver em excesso É interessante fazer uma dieta Um regime Ou procurar um endocrinologista Pra fazer uma orientação Ou um nutricionista, né? Existe um número que... Existe um número de corte Dependendo da idade e da altura Altura e peso Altura e peso É a relação E idade Tem que estar equilibrada Equilibrada, exatamente Entre massa magra e massa gorda O que que nós temos aqui, ó? Aqui, esses equipamentos aqui André Mostra esse equipamento Que tá na mão dessa moça, André Pra ele explicar pra gente O que que é esse equipamento Parece um joystick, né? O que que é esse equipamento? É o equipamento da bioimpedância É que faz a bioimpedância Que nem o Edson tá mostrando ali A gente pode detectar a massa magra e a massa gorda da pessoa É um teste extremamente rápido É um teste de triagem Mas já que dá uma visualização muito boa Do perfil da massa corpórea da pessoa Tá certo Ricardo, muito obrigado Bem-vindo, viu? Ao projeto Você viu aí, né? Quanta gente participou Milhares de pessoas passaram aqui hoje Esperamos ter você nos próximos eventos Estarobar no seu bairro Com certeza Obrigado, Ricardo Evandro Agora você dança, viu, Evandro? Você dança, se não azeda, viu? Ah, com certeza, Fernando Já tô dançando aqui, meu filho Já tô dançando Olha só que bonito, Zé Tô dançando aqui, meu filho Olha aqui, olha aqui Olha só que bonito Olha o pezinho do Evandro aqui, ó Olha só É isso aí, gente É no embalo É na dança E por isso você pode vir pra cá Deixa eu ver aqui, ó, Zé Vou mostrar aqui o povo cortando o cabelo Olha só Mas olha que beleza Como é que é o nome do senhor? Valfrido Valfrido tá cortando a melena aí Parece demais E você é Evandro Ribeiro Mas olha, rapaz Prazer E o senhor é o Valfrido 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 Eita Ele corta o cabelo certinho aí Fica quietinho? Ah, quietinho ele fica Tá cortando muito o cabelo aí? Bastante São Valfrido, tá aproveitando bem aí? Claro, claro Então tá bom São Valfrido tá aqui conosco Aproveitando o Tarubá no seu bairro Mas hoje aqui Aqui no Calçadão de Londrina Aqui É Ao lado da Catedral Catedral fica ali Nós estamos aqui nesta praça maravilhosa Com gente maravilhosa também Já tem outra aqui terminando aqui o cabelo? Já terminou? Não terminou ainda? Bom? Bom? Bom, bom, muito bom É isso aí, meu filho E aí, menino? Tá aproveitando aí, filho? Aproveitando Já fez uma pintura aí? Isso É? Quem fez não sei a pintura? Foi Fiquei ali e aí eu fui lá fazer lá É, como é que é teu nome? Gabriel Qual o bairro que você veio, filho? Lá Santa Mônica Santa Mônica? Cadê a mamãe? Papai tá aí? Tá ali Tá tudo aí? Ó o papai ali Vou conversar com o papai Tá aproveitando aí o papai aqui, ó E aí, como é que é o nome do senhor? É, Faustino Faustino? Isso Tá aproveitando bem? Ah, estamos aproveitando um pouquinho com a criança aí Tá gostando da festa? Tá boa, tá ótimo Vem sempre acompanhando aí essa programação da TV Tarouba? Sim, sábado passado foi lá no colégio, lá na Vila Cazão A gente se vê lá também O seu nome é? Faustino Alô, seu Faustino Obrigado pela participação aí Alô, Fernando Brevigliere É com vossa excelência? Ó, Evandro Estamos aqui no Eco Expresso Já tô num ambiente fechado aqui Por quê? Dentro de um ônibus A gente mostrou esse ônibus do lado externo Agora estamos dentro do ônibus É o Eco Expresso da Sanepar O André Alves vai mostrar pra gente A maquete que tem aqui dentro desse ônibus Com vários elementos E quem vai explicar pra gente O que nós estamos vendo agora aqui É o Marquiori Que é da Sanepar O Marcos Marquiori Marcos, essa maquete que nós estamos mostrando agora aqui O que é exatamente essa casinha com uma nuvem em cima O que é? Boa tarde Boa tarde Ele representa todo o processo da Sanepar Essa maquete Desde uma captação de água Todo um processo de tratamento O processo de distribuição até as residências Até nossos clientes O esgotamento Representa aqui Essa casa que você mostrou O esgotamento sanitário Como que é o processo Um processo de tratamento de esgoto E o processo até de um aterro sanitário Ou seja, todo o ciclo completo Que a água tem desde uma captação Que a gente chama Processo do rio ao rio Ou seja, nós captamos a água Tratamos, fornecemos Captamos o esgoto E devolvemos ele à natureza Tratado Tratado Hoje, quanto que a Sanepar Entrega de esgoto tratado no Paraná? O tratamento de esgoto é 100% 100% É Nós temos um índice de coleta de esgoto em Londrina De mais de 90% Mas todo esgoto ali é 100% tratado Isso aqui vocês levam para escolas Levam para projetos como o nosso, né? Que despertam a cidadania A educação nas pessoas Para onde mais vai esse tipo de projeto aqui? Ele percorre o estado inteiro Com escolas, com feiras Justamente para que a gente leve esse conhecimento, né? Importante à população A gente sabe que a gente só consegue transformar o país para melhor Pelo conhecimento É verdade Isso aqui, para o nosso telespectador entender É um procedimento extremamente caro, né? O tratamento da água Tratamento de esgoto A rede de abastecimento É um equipamento muito complexo É um projeto muito complexo E por isso, detalhado aqui nessa maquete De uma forma didática Para as pessoas poderem entender como é que funciona Sim É que eu entendo Porque esse conhecimento, ele é importante Entender que a Sanepar Ela O trabalho da Sanepar É visando a qualidade de vida da população É saúde Básico É saúde E é vida, né? É fundamental Tá certo Maquione, muito obrigado aí Pela presença de vocês no projeto, né? E esperamos que vocês continuem levando esse ônibus Se possível, né? Nas outras edições aí do Tarobá no seu bairro Obrigado É um prazer participar com vocês E realmente vamos fazer o possível Que a gente consiga nos próximos estar presentes também Tá certo Obrigado aqui ao Maquione da Sanepar E toda a equipe que está aqui Que já participa, né? A Sanepar, na verdade, já participa do Tarobá no seu bairro E trouxe esta novidade Um ônibus muito interessante, né? Didático Com maquete Explicando o que é uma rede coletora Como que é feito o tratamento do esgoto Como que é devolvido depois o esgoto Isso é muito importante Para que a população saiba Como é que funciona esse processo E o Evandro Ribeiro já tem mais uma atração Aqui dentro do Tarobá no seu bairro Hoje na Praça da Bandeira É com você, Evandro Ok, ok Estamos aqui pertinho Inclusive amigos da Tarobá Aqui, ó Olha a criançada que está pulando É isso mesmo Criançada pulando É isso É diversão É alegria Por isso É o Tarobá no seu bairro Um sucesso Olha quanta gente vindo aqui Nos prestigiando Prestigiando a programação Inclusive da TV Tarobá Muita criança pulando E a gente pulando de alegria Pulando de alegria Pela sua participação Pela participação em massa aqui Na área central da cidade Muita gente vindo pra cá Inclusive com crianças Conversar com a mamãe aqui, ó Mamãe que está aqui com o bebezinho Tudo bem, queridona? Tudo bem O nome da senhora? Natália Natália, você veio de onde, Natália? Do Parque das Indústrias Gostando da festa? Sim Quando tem nos outros bairros Já esteve lá na sua região? Não, estou esperando Então faz o convite aqui ao vivo, ó Estou esperando vocês lá no Parque das Indústrias, hein? Lá na Zona Sul? Isso Na Zona Sul da cidade Então fica o convite, né? Isso Trouxe o maridão, só o fim? Está ali na fila com a minha outra filha Para pular na camelacha Aí ele vai pular também, Renata? Diz que vai Nossa, que ele vai pular em casa, viu? É verdade, não? É, também Toda a festa, então, filha Sim Então tá bom É isso aí, ó É família assistindo a gente que traz pra você as atrações de uma família também É uma família trabalhando por você, na sua casa, onde você estiver Por isso, a criançada vem pra cá Olha o pai que já encheu o bolso aqui de brinquedo Como é que é o nome do senhor? Cleberson Cleberson Trouxe o fião? Trouxe o Enzo, Iago, ele é fã de vocês Enzo? Ô Enzo, tudo bem, Enzo? Aham E essa roupa é do Batman ou você é o Batman? É do Batman É do Batman O seu nome é Enzo? Uhum Deixa eu ver esses olhos bonitos aqui Tira o chapéu, mas olha que coisa mais, é lindo Olha, rapaz E puxou o pai ou puxou a mãe? Puxou a mãe, né? Ah, então é bem, senão nós íamos brigar agora A mãe é bonita, o pai é meia boca Eu sempre falo assim Mas tá gostando da festa, então? Muito, muito Um abraço Tchau, Enzo, um abraço Fernando Brevileri Atenção, Fernandinho Brevileri Breves, é com você, meu amigo Ok, Evandro, estou aqui no ônibus da Guarda Municipal Um projeto da Secretaria Nacional de Direção Pública Com recursos do Ministério da Justiça Esse projeto já percorreu várias cidades do Brasil Chegou em Londrina Que é aquele projeto de combate ao crack Combate às drogas Esse ônibus, ele é equipado Ele tem câmeras de monitoramento Ele tem uma antena que permite essa transmissão Muito semelhante, inclusive, ao sistema que nós temos Na transmissão da TV Tarobá E já encerrando a nossa participação Porque vem aí o Tarobá Esporte Eu quero agradecer a todos vocês que participaram do projeto Tarobá no seu bairro Foi um sucesso Nós teremos agora um intervalo entre um e outro Porque nós temos o Dia da Bondade A promoção da TV Tarobá com o Super Mufato E nós vamos arrecadar alimentos E arrecadar agasalhos para as famílias que mais precisam Para as entidades A você que nos acompanhou Nosso muito obrigado Fique agora com o Tarobá Esporte E Júlio Sodré Tchau 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 Tchau